Eita, meu Deus, chegou um embuste. Oi, amor, chegou cedo. Gente, não tão muito bom não, viu? O que foi que eu fiz? Os meninos lá do bar. Então eu tô dizendo que esse menino não é meu não. Nada a ver. Sente aqui pra gente conversar que eu quero saber essa história direitinho. Tá? Sente. Sim, por que é que tão falando isso? Porque eles disseram que eu tô com você há três meses e você tá grávida de nove meses. Nada a ver. Nada a ver. Vamos fazer as contas. Quem é esse homem? Que homem, menino? Foga aqui na conversa com o Vivi Beu pra ficar vendo coisa. Sim. Vamos fazer as contas. Tu tá comigo há quanto tempo? Três meses. E eu contigo? Três meses. E nós dois juntos? Três meses. Faça as contas? Três mais três mais três dá quanto? Nove meses. Tá vendo aí? E você vai indo na onda dos seus amigos, Reinaldo. Tá vendo aí? Isso tudo é inveja. Eu não vou nem me estressar. Que eu não posso estar me estressando. É mesmo. Tchau. 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 Tchau.